Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Tem sido momentos especiais os quais temos passado juntos, não é? Eu fico muito feliz de poder estar abrindo com você a sua Bíblia, a nossa Bíblia, e pedindo sempre, cada vez, o Espírito Santo de Deus para nos abençoar, para nos instruir, para ser o nosso professor. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa pessoa estar conosco agora estudando a Bíblia. Queira abençoá-la, Senhor. Queira batizá-la com o Teu Santo Espírito. Unja-nos também ao abrirmos a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje o nosso estudo está relacionado com a esposa de Cristo. Quem é a esposa de Cristo na Terra? Toda vez que a Bíblia se refere a ela, sempre usa o singular. Jesus está agora casando-se com a sua esposa. Vejamos um versículo interessante sobre isso. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver que coisa interessante que ali fala a respeito da esposa de Cristo. Veja junto comigo. 2 Coríntios 11, verso 2. Na sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 22 a 23, nós encontramos a mesma realidade. Esposa ou mulher, só na profecia, significa igreja. As Sagradas Escrituras representam, através de diversos símbolos, o remanescente fiel de Cristo. Um deles é sua esposa. Em Apocalipse 12, uma mulher virtuosa... Abra a sua Bíblia em Apocalipse 12. Uma mulher virtuosa é símbolo da igreja pura, tal como é descrito em Efésios 5. Mas quando a Santa Bíblia fala da igreja como instituição, o faz no singular. Porque assim como há um só Senhor, isso está escrito em 1 Coríntios 8, há uma só igreja verdadeira, que tem essa doutrina e que a respeita e prega. A igreja que ele fundou com seu próprio sangue. Naturalmente, todos reconhecemos que em cada igreja, em cada denominação, há pessoas boas e sinceras. Jesus também sabia. O que nos chama a atenção nesses dias de ecumenismo é descobrir que o Senhor não quer que essas almas sinceras permaneçam em igrejas equivocadas, mas propõe que elas saiam de lá, que se unam à sua igreja verdadeira, a que, segundo as suas próprias palavras, não seria mais numerosa, mas que jamais iria ser substituída por nenhuma outra. Vamos ver um símbolo da igreja? Que grande sinal celeste João viu no céu? Apocalipse capítulo 12, verso 1. Eu vou ler com você. Diz o seguinte, Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça? A mulher pura representa a igreja verdadeira, ou seja, não contaminada com o paganismo. O sol representa Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 84, verso 11, você vai encontrar que Deus é o sol da justiça. A lua que reflete o sol representa os sistemas dos sacrifícios do Antigo Testamento, que refletia a obra de Jesus. Isso está escrito em Hebreus 9, verso 9 a 12, e no versículo 23 e 24 também. Bem, aqui estamos frente ao símbolo da igreja antes da cruz e depois da cruz. As doze estrelas da coroa desta esposa estão simbolizadas pelos santos apóstolos de Cristo. Mas em certo momento da profecia, o que acontece com a igreja, com essa mulher? Apocalipse 12, verso 5. Eu vou ler para você. Diz o seguinte, O Messias estava prometido à igreja desde os tempos do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento estava angustiada, necessitando que Jesus nascesse no meio dela. Lembra que Isaías havia falado a respeito disso? Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, forte Deus, o príncipe da paz. O próprio Isaías também disse que Jesus haveria de nascer numa cidadezinha pequena, no meio do povo de Israel. Lembra-se disso? Mas ali, na Bíblia, aparece um dragão vermelho, aí mesmo nessa profecia. A quem representa esse dragão vermelho de Apocalipse 12? Apocalipse 12, verso 7 a 9. Eu vou ler para você. Vamos ler? E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A quem representa, então, o dragão? Esse dragão vermelho representa o próprio Satanás. O que esse dragão tentou fazer com o menino Jesus? Veja Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Estas estrelas são os anjos que ele tentou trazer junto consigo. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando-a à luz, lhe devorasse o filho. Você se lembra? Satanás converteu estes anjos do céu em demônios e depois usou Herodes, que governava por conta de Roma, para tentar matar a Jesus tão logo ele nascesse em Belém. José e a bem-aventurada virgem foram avisados por um anjo e fugiram para o Egito, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Lá em Jeremias 31, 15 já dizia isso. Satanás planejou destruir a igreja de Cristo, a igreja cristã primitiva, por meio de Roma pagã, a Roma dos Césares, pelo que este dragão também é representado como instrumento de Satanás. Veja bem, todo poder nessa terra que persegue a igreja de Deus, que persegue o próprio Jesus, porque perseguir um filho de Deus é perseguir o próprio Jesus. Todo poder, assim, nessa terra, é instigado por Satanás. Vamos tentar entender agora algo sobre as sete cabeças deste dragão. As sete cabeças de Apocalipse 13, 2, que representam os sete montes. Apocalipse 17, 9, onde estava edificada Roma, a cidade das sete colinas. Os dez chifres, Apocalipse 12, 3, são os dez reinos que surgiram da desintegração do Império Romano, Daniel 7, 24 e 25, onde também nos diz que, depois do surgimento das nações europeias, apareceria o anticristo, a Roma eclesiástica. Observe que cauda em Apocalipse 12, 4, que diz que a cauda dele levou vários anjos, representa falsas doutrinas, as mentiras, que nos céus corromperam a terça parte das estrelas, ou seja, anjos, e que ainda hoje corrompe seres santos, corrompe a você e a mim. O dragão persegue a mulher. Vamos ver o que é isso? Como Satanás não pôde destruir a Jesus quando esteve na terra, o que ele fez contra a igreja de Deus? Apocalipse 12, verso 13. Veja o que diz aqui. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Entende o que é isso? Agora vamos ver uma imagem interessante aqui que eu quero mostrar para você. Vamos dar uma olhadinha. Queridos, eu queria que vocês participassem desta ideia neste quadro. No ano 31 de nossa era, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Ele morreu e foi assassinado por mim e por você. Mas naquela época, as pessoas que estavam assassinando Jesus não estavam fazendo isso em razão de que sabiam que Jesus haveria de morrer pelos seres humanos, tão somente. Estavam matando Jesus por ódio. Quem estava por trás do ódio destas pessoas? Quem estava por trás desses assuntos políticos? Era o próprio Satanás que estava instigando estas pessoas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a igreja que ele deixou chamava-se igreja cristã. Ou igreja católica, que significa universal, apostólica, porque é da época dos apóstolos, e cristã porque recebia a ordem de Cristo. Então repita comigo, católica, apostólica, cristã. Essa era a igreja de Jesus. Era a igreja que seguia tudo o que Jesus pedia. Seguia as coisas que Jesus havia deixado. Do ano 31 em diante, o início da era cristã, esta igreja que ficou vivendo nesta época, não era uma igreja nova. Era uma igreja que já existia desde Adão. Porque Jesus não muda, ele não se transforma com o tempo e nem ele precisa melhorar nada que ele mesmo tenha feito. Por exemplo, que religião você pensa que ele ensinou para Adão? Você acha que foi uma religião diferente da que ele ensinou para Noé? Ou quem sabe ele ensinou uma religião para Noé diferente do que ensinou a religião para Moisés, para o povo judeu? Não, a mesma. A mesma religião. A religião que ele ensinou para todo o povo de Israel era a mesma que ele gostaria que as pessoas tivessem vivido sempre. Aquelas leis absurdas que não foram Deus que criou, aquelas leis foram criadas por seres humanos. É sempre assim. Quando nós colocamos uma parte nossa dentro das coisas, nós sempre estragamos a coisa que Deus fez. Então quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ele restaurou a igreja que ele tinha dado para Adão e para todas as pessoas do passado. Uma igreja pura, sem nada de influência externa e sem influência do paganismo. Só que essa igreja, assim que Jesus foi para o céu, foi altamente perseguida. Perseguida por quem? Pelo inimigo de Deus usando pessoas. E persegueu muito porque matou todos os apóstolos, com exceção de João. João é escritor de Apocalipse que morreu de velhice. Todos os outros foram mortos. E as pessoas que ficaram depois da morte dos apóstolos, também foram sendo mortas uma após outra. Agora veja bem, quando Satanás viu que não adiantava matar seres humanos, porque o sangue dos cristãos era semente. Cada vez que morria um, aparecia mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E a verdade de Deus era espalhada para todos os lugares. Mas meu querido amigo, é preciso que você veja um detalhe. Satanás quando viu que não adiantava matar seres humanos que acreditavam em Jesus, resolveu trazer para dentro da igreja a impureza, as coisas erradas, ou o paganismo. E devagarinho a igreja foi aceitando uma coisa, outra, outro detalhe. Você já ouviu as pessoas dizendo, os tempos mudaram? Você já ouviu as pessoas dizendo, ah, este probleminha não faz diferença? Pois é, amigos, foram pequenas coisas trazidas do paganismo que corrompeu a igreja de Cristo. E do ano 31 ao ano 538, a igreja de Deus passou por várias etapas. Uma delas, muito séria, foi uma concordata que a igreja fez com o Estado. No ano 538, com o Edito de Justiniano, a igreja deixou de ser cristã para ser romana. Você entendeu o que eu acabei de lhe explicar? Com a união da igreja com o Estado, a igreja deixou de ser igreja cristã para ser igreja romana. E aceitou todas as influências externas. A igreja de Deus começou a cair. Agora preste atenção num detalhe interessante. Do ano 538 até o ano 1798, é conhecido na história como o tempo da Idade Média, ou a Idade Escura, o tempo escuro da humanidade, foi um tempo de trevas para a humanidade, porque durante esse tempo, 1260 anos, a igreja de Deus esteve escondida, sofrendo, porque uma outra igreja apareceu. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A igreja do Senhor, em 538, não se uniu com o Estado. Quem se uniu foram aqueles que não eram de Deus. A igreja do Senhor fugiu para o deserto nesta época. Ficou escondida. Por quê? Porque não podia, nessa época, durante este tempo, professar sua religião de forma clara. Você já ouviu falar dos valdenses? Lembra também dos huguenotes? Eles eram povos que estavam escondidos durante este tempo, porque eles deveriam professar sua fé, queriam professar sua fé, sem que tivessem influência de quem quer que fosse, e para isso eles precisavam esconder-se. Veja também que, 538 a 1798, nós temos 1260 anos. Esse tempo de 1260 anos é o tempo de supremacia papal. Foi o tempo em que a igreja da época, ou igreja católica apostólica romana, esteve mandando no mundo. Esse tempo foi o tempo em que a igreja católica apostólica romana esteve imperando. Mas a igreja de Deus só surgiria depois de 1798. Consegue entender isso? A igreja no deserto, ou a igreja escondida. Vejamos mais um detalhe. O que fez a igreja quando começou a perseguição contra ela? Abra sua Bíblia de novo em Apocalipse, capítulo 12, verso 6. Você se lembra que dias em profecias são anos? Muito bem, conforme números. O livro de números nos dá essa explicação. Em profecias, dias são anos. O dragão persegue agora o remanescente fiel. Quais são as características básicas do remanescente fiel que persegue como a descendência da igreja pura? Apocalipse 12, verso 17. Diz o seguinte, abra sua Bíblia e veja. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19, 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que significa isso? Significa que as pessoas que guardariam os mandamentos de Deus teriam a capacidade de entender profecias. Você nota que muitas igrejas guardam a maioria dos mandamentos. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Mas aqui não diz que é a maioria dos mandamentos. Deus revela que aqueles que são a descendência da igreja pura guardam os mandamentos de Deus, ou seja, todos os mandamentos. Desde o momento que Jesus disse que não mudou, nem autorizou mudança alguma, nem um jota ou um tio da lei enquanto houver céus e terra, e que se o amamos devemos guardar os seus mandamentos, assim como ele nos deu o exemplo guardando os mandamentos do Pai, isso está escrito em São João 14, 15, e São João 15, 10, não poderíamos demonstrar que realmente temos a fé em Jesus se somos contrários à observância da lei, ou aceitamos a modificação de alguns dos mandamentos? Porque o próprio Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Isso está escrito lá em São Lucas, capítulo 6, verso 46, E João confirma, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Querido, abra sua Bíblia em 1 João 2, verso 3 a 4, você vai ver essa realidade que eu acabei de dizer, 1 João 2, verso 3 a 4, Não podemos invocar o amor para desobedecer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Em 1 João 5, verso 3, você já ouviu alguma pessoa dizer para você que é muito difícil guardar os mandamentos de Deus? Pois a Bíblia diz que eles não são penosos. Quando foi a última vez que você leu serena e detidamente os dez mandamentos, com o desejo de obedecer a tudo o que esses mandamentos dizem? Então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17, e você vai encontrar a lista dos dez mandamentos de Deus. E ao ler, é provável que você descubra, pesaroso, que a maioria dos cristãos não estão respeitando o segundo mandamento. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20? Abra comigo, eu vou ler com você. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, vai declarar para você isso que eu acabei de dizer. Êxodo, capítulo 20, vamos lá, do verso 3 em diante. Você vai perceber esta verdade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, sou teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam seus mandamentos. Este é o segundo mandamento, onde Deus diz abertamente que não quer ser adorado por meio de imagens, nem quer que nós nos ajoelhemos frente a elas. Isso para Deus é uma abominação. O terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, querido, querida, é tão sério nós usarmos o nome de Deus em nossas piadas, em conversas de qualquer espécie? Este mandamento, o segundo mandamento, foi eliminado da lei que aparece nos catecismos. Lembra disso? Ou talvez até você veja com pena que as igrejas não estão respeitando o dia de repouso que Deus santificou, o santo sábado. Leia aí em Êxodo 20, verso 8 a 11. Leia comigo. Lembra-te. Por que é que fala lembra-te? As pessoas pensam que este mandamento foi dado só para judeu. Por que a Bíblia diz, lembra-te? Por que Deus ia pedir que nós lembrássemos algo que Ele ainda não tinha dado? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O único dia que Deus pediu que fosse considerado santo era o dia de sábado. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Qual é o sétimo dia da semana? O primeiro, com certeza, é o domingo, porque não existe segunda sem ter tido um primeiro. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o sábado é o sétimo dia. O que Ele diz? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em seis dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe ao quinto mandamento, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. O oitavo mandamento, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os mandamentos do Senhor. Qual é o segredo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia como única regra de fé? Apocalipse 12, verso 11. Volta de novo lá em Apocalipse 12. E você vai ver o segredo da vitória deste povo que guarda os mandamentos de Deus. Você vê que o Apocalipse é cheio de surpresas. Apocalipse 12, verso 11 diz Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Que interessante isso. Agora, a identificação da Igreja de Deus. Resumindo o que foi estudado nesses estudos e nesse estudo os outros anteriores também. Quais são as características principais da verdadeira Igreja de Cristo do tempo do fim? Ou seja, o remanescente fiel. Primeiro, ressurgiria depois da Era do Deserto. Ou seja, depois de 1798. Conforme diz Apocalipse 12, verso 6 a 14. Ressurgiria como resultado do desapontamento de 1844, predito em Apocalipse 10. Nós estudamos isso no estudo anterior. Assim como a Igreja Primitiva surgiu do desapontamento da cruz. Terceiro, manteria as verdades apostólicas como estão nos escritos originais das Sagradas Escrituras, porque teria a fé de Jesus Cristo? Apocalipse 14, 12. Quarto, guardaria os mandamentos de Deus, inclusive o quarto, que ordena repousar o sábado, conforme mostra o êxodo 20, verso 3 a 17. Seguinte, teria o Espírito de profecia, que é as Escrituras Sagradas, a sua palavra, revelada como o único e exclusivo apoio doutrinal. E também teria verdadeiros profetas em seu meio, em cumprimento de Joel, capítulo 2. Lembra-se disso? Verdadeiros profetas. Pregaria as três mensagens angélicas do tempo do fim, Apocalipse 14, verso 6 a 12. Seria um movimento mundial, pregado a toda nação, tribo, língua e povo, e ensinaria que a salvação é conseguida somente pela fé em Cristo Jesus, pois pregaria o Evangelho Eterno. Qualquer igreja que não foi fundada por Jesus, é uma igreja de Satanás, amigo. Concorrente da Igreja de Cristo, apesar do profundo respeito que eu tenho, e que merecem as pessoas sinceras, que existem em todos os grupos religiosos ou aprisco, tenho que lhe fazer a seguinte pergunta, a sua igreja, meu amigo, se enquadra plenamente nessas características bíblicas? Se não, por favor, leia Apocalipse 18, 4. Qual é a vontade de nosso Senhor agora? Jesus Cristo. E qual é o conselho de Pedro para aqueles que estão nestas igrejas equivocadas? Neste momento, não são membros da igreja verdadeira. São João, o escritor de Apocalipse, nos diz. São João 10, verso 16. Abra sua Bíblia. É o último verso que nós vamos ver hoje. São João 10, verso 16, diz o seguinte. Veja lá. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Não é interessante? Um só pastor. E em Atos 2, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Meus queridos, eu quero orar com vocês agora. Quero orar com a sua casa. Quero orar para que Deus o abençoe em você nesta decisão tão séria, de saber que os que servem a Deus devem amá-lo, guardar os seus mandamentos, ter a fé de Jesus. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de sabermos em Tua Santa Palavra a verdade clara, quem é o remanescente fiel, aquele que guarda o mandamento de Deus e tenha fé em Jesus Cristo. Abençoa essa pessoa para que possa decidir-se ao lado do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Amém. Até a próxima.